Concurso Câmara Municipal de Ipojuca, Pernambuco, edital 2023, assistente legislativo, Rodrigo Marcelo aqui, dicas e estratégias pra você estudar pra essa prova e conseguir alcançar a tonsura da aprovação. Senta o dedo no like, vem comigo, pessoal. Esse concurso da Câmara de Ipojuca tá muito top. Certamente é uma baita oportunidade pra você estar fazendo aí essa prova pra você conseguir alcançar a tonsura da aprovação e pegar esse cargo público aí, tá, gente? Então, pra assistente legislativo, você vai estar tirando R$ 4.095, pessoal. Nível médio, pessoal, não é pra qualquer um. Por quê? A gente sabe que o mercado de trabalho não oferece isso, pessoal. Nível médio sem cursos, sem cursos, sem inglês, né? E fora, tá assim, pede curso de inglês, né, em francês, em espanhol, aqui, nível médio completo. Vale a pena ir pra briga, pessoal. Vale a pena você fazer esse concurso. Está sendo ofertada as três vagas mais cadastro de reserva, mas eu acredito que eles vão aproveitar esse cadastro aí, tá, gente? Você só precisa de uma vaga também, né, gente? A banca organizadora é banca sustente. Você vai trabalhar 30 horas. Olha o top. Aí você pega esse concurso, 30 horas semanais, né, segunda, sexta. Isso se não rolar o home office. Isso se não rolar o home office, né? Aí, olha o top. Você trabalha 30 horas semanais. Você vê, ó, vou continuar estudando. Estuda na tranquilidade e vai pegando outros cargos que estão pagando mais. Mas é assim que funciona, pessoal. Vale muito a pena você fazer esse concurso. Se você deixar passar, está dando mole. Está dando muito mole. O 4.095 é uma remuneração muito boa. Certo, pessoal? Na verdade, aqui, eu estou vendo... É... Alexo de Vagas, assistente legislativo. Ampla concorrência, três vagas, máscara de reserva, Boa tarde, estou vendo aqui. Assistente legislativo. Quadro de vaga, duas vagas. Aqui na edital estão especificando, né? Mais algumas coisas. Assistente legislativo, duas vagas, mais uma. É isso mesmo, pessoal. Está tudo certo. Está tudo certo aqui. Porque houve uma retificação no edital. Estou vendo aqui. São aqui duas vagas para... Ampla concorrência e uma vaga para pessoal aí. Para pessoal com deficiência. Totalizando três vagas. Então está tudo certo. Beleza, pessoal? Acesso edital, a banca organizadora, a banca sustente. Atenção quanto ao pedido das inscrições. Acesso o site para a maioria de informações. Não marque bobeira. Vale a pena você fazer a prova. Beleza, gente? Vale a pena. Dá tempo de você estudar, até porque o conteúdo programático não está tão puxado assim. Não está tão agressivo. Então, se você está envolvido ou envolvida com outros concursos, Não tem problema. Pode estudar para esse e outros concursos também. Não tem problema algum. Tá? Então, gente. O que acontece? Para nível médio, vai acontecer o seguinte. Você vai ter que estudar, né? Língua portuguesa, conhecimento específico. E conhecimentos... Gerais e atualidades. São aí 15 questões de língua portuguesa. 25 de conhecimentos específicos. E 10 de conhecimentos gerais e atualidades. A língua portuguesa, aqui no canal, tem dicas da Banca Sustente. Inclusive, somos especialistas na Banca Sustente. Temos aqui o Questões Comentadas. Banca Sustente em língua portuguesa. Vou até deixar o link aí na descrição desse vídeo, nos comentários, para você estudar para esse concurso. E dar o gás, dar o seu melhor. Certo, pessoal? É... Aí você vê aqui no edital, as atribuições, o que você vai fazer lá dentro. É muito importante você estar fazendo isso. E quanto ao contexto programático, vamos lá. E português. Estudo de textos. No caso, compreensão e interpreção de texto. Vai cair na sua prova, presença confirmada. Gêneros e tipos textuais também. Outro assunto aqui que a banca gosta de cobrar. Figuras de linguagem. A parte aqui também de morfocintaxe das classes gramaticais. Classes gramaticais. Estude todas. Até a interjeição, você deve estudar. Concordância nominal, verbal e regência verbal e nominal. Estude também. E colocação do pronome oblíquo átomo. São assuntos aí que a banca adora demais cobrar. Tá bom, gente? Quanto às conjunções, que tá aqui dentro das classes gramaticais, estude tanto as coordenativas, assim como as subordinativas. A banca sustente gosta de cobrar isso. A situação gráfica também. E o uso dos porquês. Estude isso aí, tá, gente? Estude isso aí porque são assuntos quentes. Estes são assuntos que a banca gosta demais cobrar. Atenção quanto às tirinhas. Estude muito. Resolva questões. Baixe provas da banca sustente. Não marque bovelo. Quanto aos conhecimentos gerais e atualidades, assuntos gerais, nacional e internacional, isso aqui você vê na internet. Internet, né? Você consegue esses assuntos. E quanto aos conhecimentos específicos, sim, pessoal, tá muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Tem aqui as leis seca. Quando você for estudar a lei seca, vá lá na lei seca, busque questões. No que concurso você também consegue questões de lei seca. É um assunto bem teórico. Você não vai nem se deparar aqui com exatas, né? Ah, não tem matemática, não tem raciocínio lógico. Isso já é um desgaste a menos. Só que tem aqui informática, tá, pessoal? Então você vai ter que estudar aqui, ó, conhecimentos gerais de informática, microinformática, hardware, noções de sistemas operacionais, Windows, Linux, Office, funcionalidades do Explorer, painel de controle, impressores, navegador de internet, correio eletrônico, conhecimentos teóricos e práticos de Word, Excel, Adobe Reader, OpenOffice, um assunto que é, um assunto que é quente, que as bancas estão cobrando muito, nos editais, e vai cair na sua prova, conceitos gerais de segurança da informação. É porque você lá vai trabalhar com informática, pessoal. Então tem que ter, você tem que ter noções sobre segurança da informação. E isso vai cair na sua prova. Procedimento de segurança, noções de vírus, Worms, pragas virtuais, aplicativos para segurança, segurança, antivírus, firewall, antispower, procedimento de backup, conhecimento gerais de rede de computadores, protocolo, arquitetura e pilha de protocolo TCP e IP. Então, isso aí vai cair na sua prova, tá, gente? Os protocolos TCP e IP, não precisa você também se aprofundar. Certo, pessoal? Eu sou da TI, eu sou da TI, sou concursado da TI, não precisa. No caso aqui do seu cargo, você vai pegar ali, a pilha de protocolo de TCP e IP, né? Mas não precisa se aprofundar, não precisa ser um profissional da TI. É os conhecimentos básicos, tá, gente? E fazer questões, tá? Fazer questões, muitas questões e muitas questões. Até a prova deu gás, tá, gente? Do mais, é isso aí que eu tenho pra falar sobre o concurso, tá vendo? É bem tranquilo, pessoal. Bem tranquilo, a prova tá tranquila. É um edital que eu recomendo você fazer, você que tá começando do mundo dos concursos, tá começando com essa vibe de concurso, é muito interessante pra você ir na pegada. Esse ano tem muitos concursos, tanto aí, né, na esfera federal, municipal, né, inclusive, né, estadual, muito, concursos aí de empreendedor, empresas públicas. Então, pessoal, esse ano temos muitos editais excelentes, e esse aqui é um deles, tá bom? Estude, porque se você continuar na pegada, continuar aí se dedicando, a sua hora vai chegar, tá? E é isso, pessoal, fico por aqui, até o próximo vídeo, melhores materiais, pra vocês estudarem, que na lista dos vídeos, comentários, até a próxima, fui. Fui.